Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o LawPlays Depois de muito tempo eu estou voltando aqui E hoje a gente vai jogar Dragon City aqui, primeira vez no canal Depois de décadas Tipo, eu joguei isso daqui, a parte da infância Marcou muito minha infância Vamos entrar nele aqui, pra ver como que tá nosso habitat e tudo Ganhamos um presente aqui de boas-vindas Vamos abrir aqui Caraca, mano! 100 diamantes, caraca! Um milhão de comida, caraca, velho Gostei, Dragon City, obrigado aí pelo presentinho, adorei Eu não quero fazer esse calendário aqui Eu perdi tudo já, né? Esse jogo marcou minha infância, mano, vocês não tem noção E olha o tanto de coisa que tem aqui nos meus habitats Meu Deus do céu Vou ter que coletar tudo aqui Tem um XP ali, nem sei o que eu fiz ali Ah, de melhoria no habitat Ganhei quase nada Quase passando de nível já Caraca, tá tendo corrida heróica Coletar tudo aqui O que esse dragão aqui tá no treinamento? Ah! É o Chamas? Não lembro Eu quero fazer uma batalhinha aqui com vocês Porque, tipo, mó saudade Bora na arena aqui Mais zero Ah! Eu tenho dois heróicos, né? Então a gente vai lutar aqui, né? Partiu pro X1 Esse dragão aqui Eu adoro ele, super nobre Ele é forte Já matei Fraco Vamos usar outro dragão aqui Vamos usar esse daqui O lutador nobre Ele é bom pra cacete Pena que foda que eu me lembre Easy pra nós Tá com dois mil e Dois mil e cento e sessenta e sete de troféis Caraca Eu nem me lembrava que eu tinha tudo isso de arena, mano Mó viciada Agora eu vou jogar energia pura Fraco Deixa eu ver um dragão aqui que dá Um T-Q Vamos usar outro Vamos trela nobre Deixa eu ver um ataque mais forte Dois mil e cento e sessenta e energia pura Caraca, mentira que não morreu Eu tinha um T-Q de nada Eu tô com um dragão classe A a mais Putz Eu não vou me arriscar, senão eu vou morrer Então eu vou usar o Rambutão Meu Deus, olha o nome Pior que eu dei o nome de todos os dragões Deixa eu morrer também Não adianta Ué, eu vou usar o Luta Super Nobre aqui Por favor, mata Ah, véi Meu dragão morreu, mano Não tem como eu usar ele na outra rodada Sacanagem Um T-Q de vida ali Um baúzinho aqui pra nós abrir da arena Mas que vem, tipo, coisa boa É, tá bom, né? Tá, chega de luta aqui Bora explorar mais, tipo, a ilha aqui Tem um ovo aqui, ó Um coisar Convocar, deixa eu ver Caraca, mano Olha o tanto É, eu já tenho tudo Menos esses dois aqui, os dois primeiros Queria um dragão lendário pra me convocar Deixa eu mostrar aqui também, tipo Cadê? Eu tô no núcleo, né? Tô, tô Deixa eu mostrar o meu perfil aqui pra vocês verem, ó Meus dragões Eu tenho um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Sete lendários eu tenho E heróico eu tenho Um, dois Tenho dois só É isso aí, meu perfil ali Bora ver aqui a corrida heróica Como que tá Nem adianta, tô em oitavo Os caras é tudo oficiado, avançado Gasta tudo joia Não tem nem chance de eu Coisa aqui Mas eu vou girar pelo menos, né? Cinco Vai dar uns cinco passos aí Vamos ver aqui As recompensas Primeiro é o Felipe É brasileiro Já tá na volta seis Segundo ali O Lobo Volta quatro Nem sei que país é aquele Caraca, dragão Cronos Nobre Eu acho que é novo esse dragão Que eu me lembro e não tinha Olha os elementos dele É, mais ou menos O segundo lugar aqui ganha o quê? Dragão lendário Um épico E um VR Tá bom, né? Quatro dias aí Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Ah, deixa eu ativar O negócio da joia E o negócio do ouro Coletar um ourinho aqui Deixa eu ver aqui Missões Praticamente que eu me lembro Já fiz tudo, ó Tudo concluído A única coisa é esse daqui, ó A Copa de Asgard Eu quero muito ele Porque, tipo, é o Loki, né? Não tem como eu lutar Porque eu não tenho Um dragão legado É o específico Pra poder Continuar essa missão aqui E, tipo, eu já tentei fazer Várias vezes Eu não consigo Eu tenho que Envoluir lá O dragão de chamas E tentar fazer ele Sei lá Caraca, eu queria muito Esse dragão Na minha infância Tipo, quando eu olhava Esse dragão aqui Eu queria sempre ele Mas não conseguia Tinha gente muito avançada Já no Dragon City Level 35 Esse dragão, tipo É o preferido da época, né? Hoje em dia, tipo Nem é mais Porque, tipo É só um elemento De lendário Porque hoje em dia Já tem os heróicos Tudo Tudo forte, né? Cara, esse dragão lobisomem Eu lembro até hoje Eu consegui lá no Evento Que teve Foi cagada Faltava um dia pra acabar E eu consegui ele Deixa eu ver Meu estoque Ah, o dragão Que eu ganhei aqui De presente Bora ver Usar ele Tem um dragão Aqui pra chocar Caraca Ele é lendário, mano Não acredito, velho Dragão mar puro Não tenho ele Vou colocar ele aqui No habitat mar É, tá bom, né? Bora alimentar ele aqui Até o level 20, né? Todos meus dragões Tipo, eu coloco 20 Depois Coloco tudo 30 Eu quero fazer isso Primeiro, né? Porque, tipo Gasta muita comida A partir do level 30 pra cima Misericórdia Haja comida Ah, vou tirar ele aqui Level 10 Depois eu dou Uma avançada nele Deixa eu ver Que tem de bom Aqui, né? Pra lá Se ver O meu dragão Preferido Aqui É o Super nobre Cadê ele? É tanto Habitatis ali Que eu nem sei Tô perdido Se você ver os nomes aí Você vai reparar os nomes Que os dragões tem Que eu dei Tudo engraçado Banana ali, ó Meu Deus do céu Dragão banana Essa é boa Aí esses habitats Aqui em cima Tipo, né? Tem que comprar Com joia Com dinheiro Sai fora Gastar Ó, tem um baúzinho aqui Aqui falta Três coisinhas Pra me liberar Essa ilha aqui, ó Eu vou gastar, ó Carinho, hein? É bom comprar Tipo, depois Eu posso De boa aqui Pronto Liberei a ilha, ó GG Agora eu posso Colocar mais habitats Aqui Eu tenho essa ilha E essa Agora eu posso Comprar essa Com certeza vai ser caro Nossa, véi 175 diamantes Tá louco, mano Eu não vou gastar isso Pior que tipo Eu já gastei Nisso daqui, ó Equipadora Só falta mais um Pra me melhorar É 120 Eu posso comprar Se eu quiser Porque eu tô com 110 que eu ganhei de presente Então é isso, galera Espero que vocês gostem Desse vídeo Primeira vez que eu gravo Dragon City Aqui no meu canal E eu tava meio sumidão, né? Porque meu celular Tinha pifado E tal Ó, esperei Eu modifiquei o canal Algumas coisas aí Combinei Principalmente, né? Então é isso, galera Falou Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau